Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Nutrição, Alimentos e Cia Pedro Júnior com vocês de novo. Bom, e hoje nós vamos falar sobre o cálcio. Tem algumas perguntas lá nos comentários dos vídeos no YouTube e algumas pessoas querendo que eu fale sobre o cálcio, até porque é uma tendência de todos os médicos, principalmente para as pessoas de mais idade, eles receitarem o cálcio, a suplementação com o cálcio para essas pessoas. Bom, e daí? A suplementação do cálcio realmente é necessária, principalmente para evitar a osteoporose ou para tentar corrigir e reverter aquelas pessoas que já estão com osteoporose ou alguns outros problemas de cálcio. Bom, a verdade é o seguinte, o cálcio é sim importante e as recomendações de valores diários de ingestão de cálcio é de aproximadamente 1 grama de cálcio por dia, ou seja, nós deveríamos ingerir 1 grama de cálcio por dia, ok? Bom, mas o que muitos não sabem, ou o que muitos não aprenderam ou esqueceram, acho que esquecer é impossível, mas fácil não terem aprendido, é que para a absorção do cálcio no seu organismo e para que esse cálcio vá para os lugares onde é necessário, o cálcio, ou seja, o osso principalmente, você não pode ingerir somente suplemento à base de cálcio, porque o cálcio na verdade ele é dependente de outros minerais para se fixar ao osso. Não, cálcio sozinho, isoladamente, é um erro que muitos profissionais cometem ao indicar e ao prescrever esse suplemento de cálcio para as pessoas. Bom, para que o cálcio realmente seja absorvido e seja depositado onde é necessário que ele esteja, principalmente nos ossos, é preciso que você, além de suplementar com cálcio, você também se suplemente com vitamina D3, que a maioria dos brasileiros tem deficiência, é necessário que você suplemente também com magnésio, que também a maioria das pessoas tem deficiência de magnésio e é necessário também que você se suplemente com vitamina K2. A vitamina K2 é uma das vitaminas mais importantes para quem está suplementando com cálcio, porque é justamente a vitamina K2 que coloca o cálcio no osso. Se você não suplementa a vitamina K2, muito provavelmente o cálcio que você está ingerindo, ele irá para um lugar muito diferente daquele que ele precisaria ir. Ou seja, muitas das vezes esse cálcio ele vai para as partes moles, os órgãos moles do nosso corpo. Posso citar, por exemplo, os rins, a vesícula, os seus olhos produzindo catarata, principalmente as válvulas cardíacas e as artérias, onde há a famosa aterosclerose, que não é só culpa do colesterol, muitas das vezes é culpa do cálcio, que não está sendo fixado no osso e está indo para as artérias, está indo para o olho produzindo catarata, está indo para os rins produzindo pedra nos rins, para a vesícula produzindo pedras na vesícula e outros mais. Então é necessário que além de suplementar com cálcio, você se suplemente com vitamina D3, com magnésio e que você também se suplemente com vitamina K2. Onde é que se encontra a vitamina K2, que é a ênfase desse vídeo? A vitamina K2 é encontrada no fígado de boi, ou seja, nas vísceras dos animais. Antigamente o pessoal usava muito comer as vísceras dos animais e não tinham deficiência de cálcio e muito menos osteoporose, ou seja, a osteoporose ela aumentou muito de uns certos anos para cá, quando todos pararam de comer as vísceras dos animais, só comem a carne, né? O alimento mais rico em vitamina K2 que se conhece é o nato. O nato, na verdade, ele é feito de soja fermentada e é muito usado pelos japoneses. Mas um detalhe, para você conseguir comer o nato, sendo que você não foi acostumado a isso desde a sua meninice, desde que você era criança, será muito difícil você conseguir comer o nato, porque ele não é tão gostoso, o cheiro dele não é tão agradável e algumas outras coisas mais. Então, o jeito mais fácil de você conseguir vitamina K2 é comendo fígado de boi, que é o órgão que mais tem vitamina K2, ou você suplementando com a vitamina K2 que você acha para comprar nas farmácias de manipulação e também nas lojas de suplemento. Esse é o jeito mais fácil de você conseguir a vitamina K2. Talvez você esteja tomando e suplementando cálcio e esse cálcio não está indo para o lugar que é necessário para o seu osso, mas ele está fazendo com que você tenha problemas nas suas artérias, problemas no seu olho, problemas nos seus rins, na sua vesícula. Então, é necessário que você se suplemente com vitamina K2. Um outro detalhe a se lembrar é que dizem que o leite é muito rico em cálcio e realmente o leite tem cálcio, mas o problema do leite é que o leite também tem algumas desvantagens. Uma dela é a lactose, muitos são intolerantes à lactose, e o outro problema é a caseína, que é a proteína do leite. Muitas pessoas são alérgicas à caseína do leite e nem sabem disso. Talvez estejam sofrendo de várias inflamações no seu corpo ou até mesmo doenças autoimunes causadas pela proteína do leite, a caseína, que quando o leite é elevado a altas temperaturas, no caso da pasteurização ou do leite que a gente compra lá no supermercado, o famoso UHT, no processo de aquecimento a altas temperaturas, a caseína desse leite é modificada. E pode acontecer que o seu corpo entenda essa proteína caseína como um corpo estranho que está dentro do seu organismo e começa a atacar a caseína e por haver algumas outras proteínas corporais parecidas em suas estruturas químicas com a caseína, o seu sistema imune pode também atacar essas proteínas que estão em alguns órgãos do seu corpo causando várias doenças autoimunes, tá? Então a melhor fonte de cálcio da natureza para você seria os vegetais verde escuro que são ricos em cálcio, tá? Um alimento também que é rico em cálcio e você pode estar usando é a sardinha, o peixe sardinha melhor que seja em natura, fresco, pescado, quem sabe no mesmo dia, desses que vende lá na peixaria, tá ok? Também são ricos em cálcio, mas é necessário realmente que se você estiver ingerindo cálcio, você ingira também vitamina K2 para que você não tenha problema de calcificação de alguns dos seus órgãos, tá ok? Então esse é o esclarecimento que alguns dos nossos inscritos perguntaram lá no YouTube e eu estou aqui falando pra vocês, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.